Há uma nova plataforma de TVDE exclusivamente feminina, chama-se Pinker e só terá mulheres como condutoras e passageiras. O nosso especialista em misoginia e louça das caldas, Pedro Roja, acha isto um perfeito disparate. Oh, santo Deus, é que não faz sentido nenhum. Mulheres a conduzir é a mesma coisa que homens a pôr à mesa do jantar. É um absurdo, até porque já não existe a farinha-amparo, que era onde saía às senhoras a carta de condução. Os únicos carrinhos que as mulheres devem manobrar são os carrinhos de linhas para cozerem as meias dos seus maridos e dos seus filhos. Filhos esses que quando as mães saem de casa para trabalhar, ficam entregues aos antigos da prostituição e da droga, como toda a gente sabe. O líder do Sindicato dos Guardas Prisionais disse na televisão que após anos de abandono por parte do poder político, os profissionais do setor começam, e passo a citar, a ver a luz ao fundo do túnel. Os evadidos de vales judeus responderam imediatamente dizendo, não foi túnel, foi escada. E a propósito do tema, o Portugalex falou com o inspetor da PJ que nos explicou como conseguiram capturar em Trás-os-Montes o segundo recluso evadido da referida prisão. O comunicado da PJ diz que esta captura resultou de um persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação. Confirma? Nada disso, foi facílimo. Nós já sabíamos que o foragido não ia conseguir resistir ao vício, que é tão comum em Portugal, e portanto foi só esperar. Apanharam a tentar comprar tabaco? Não. A tentar bater um recorde do Guinness. Como já se sabe, os portugueses são viciados em recordes, e nós já sabíamos que o Fernando Ribeiro não ia aguentar muito tempo. Portanto, ele estava a tentar organizar a maior concentração de pais natais, chamados Fernando, na aldeia de Castalheira de Sain. E quando ligou para o Guinness a pedir para lá irem registrar o recorde, soaram os alarmes da Interpol, claro. A partir daí foi no instante. Ok, e o recorde não foi batido? Foi, claro. A gente esperou, também gostamos de um bom recorde. Conseguiram juntar cinco pais natais, chamados Fernando, sendo que a marca anterior era de dois, de maneira que foi fácil. Só a seguir é que aprendemos. Ah, e agora devem estar para fugir mais, porque os guardas prisionais disseram que já vêem luz ao fundo do túnel, portanto resta saberem que prisão é que é o túnel, e portanto já estamos a investigar. Então, boa sorte e obrigado, Sr. Testemunho. Portugalex pergunta. Neste metal, vai ajudar as vítimas? No novo videoclipe da Maria Leal.